Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da PM Ceará. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e o que você vai aprender na aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem matemática para passar no concurso. Com certeza, divisão proporcional não será mais um problema para você. Através do método MPP, você vai aprender de forma rápida, de uma forma rápida e simples a interpretar e resolver questões da banca FGV relacionadas a esse assunto. divisão proporcional e com certeza, obviamente, você vai ficar aí na frente dos seus concorrentes com o método MPP, resumindo a parada. A história será diferente. E para mostrar para você que estamos no caminho certo, coloquei aqui para você um caso de sucesso de um aluno nosso que arrebentou na prova da PM São Paulo, que aconteceu em 2021, que aconteceu esse ano, em 2021. Olha aí o relato desse aluno. Olha que bacana. Vamos lá. Realmente, esse é o nosso combustível, né? Olha aí. Titio, Renato e Marcão. Boa noite. Acertei 13 e não gabaritei por tempo e desatenção. Graças a vocês, estamos juntos. Então, foram 15 questões de matemática. Foi uma provinha chata, né? Ela tinha muito texto, mas, mesmo assim, o Matheus, seguindo aí o método, ele é aluno do grupo, ele faz parte do grupo dos 5%, ele foi nosso aluno, e ele arrebentou nessa prova. Porque, realmente, acertar 13 questões, posso assinar embaixo, cara. Ele arrebentou nessa prova. Beleza? Parabéns aí, o Matheus, e eu tenho certeza que, se você fizer parte do grupo dos 5%, cara, o resultado será esse aí. Não adianta. Não tem outro resultado. Se você seguir o método, se você seguir ali todas as nossas orientações, cara, não tem outro resultado. O resultado será esse aí. A gente pega na tua mão e a gente só solta no dia da posse, no dia que você colocar aquela farda aí do Estado, do Ceará. Quando você estiver fardado, aí a gente larga aí a tua mão. Beleza? Então, família, é isso aí. Sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, se embora, olho na tela, e vamos dar início à nossa aulinha. Deixa eu olhar aqui o meu retorno, tudo lindo. Vamos lá. No decorrer da aula, a gente vai trocando uma ideia. Então, tá aí. Vamos lá. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Mas antes da gente aplicar, antes da gente começar a resolver aí, alguns exemplos sobre divisão proporcional, que é o tema da nossa aula de hoje, eu coloquei aqui o mantra MPP. Isso aqui tem que estar na tua cabeça. O que seria o mantra, Marcão? O mantra... Pô, mantra é uma dica, né? Tem que estar na tua cabeça. Mantra MPP tem que estar na tua cabeça. Isso aqui, cara, é o gatilho. O mantra é o gatilho. É o bizu. É o néctar. É o que tem que estar na tua cabeça. Quando falarmos em divisão proporcional, falou em divisão proporcional, você tem que acionar, você tem que ativar esse gatilho, que é o mantra MPP. Então, qual é o mantra MPP para probleminhas de divisão proporcional? Olha o que eu coloquei aqui. Problema de divisão proporcional, coloco K. Só isso. Problema de divisão proporcional, coloco K. Marcão, é só isso? É só isso. É o mantra MPP. É o gatilho. Você tem que acionar isso. Apareceu um probleminha de divisão proporcional, qual é o mantra? Qual é o gatilho? Cara, problema de divisão proporcional, está aqui, ó. Coloco K. Agora sim, a gente vai aplicar e vai aprender com o método MPP. Agora que a gente tem um mantra, a gente vai aplicar e vai aprender com o método MPP. Olha como é fácil. Sem aquela linguagem rebuscada, sem aquele blá, blá, blá que você vê por aí. Indo direto ao ponto. Aqui é para você ser aprovado no concurso. Então, primeiro a gente treina. Agora é o treinamento. A gente vai fazer aqui algumas aplicações. Vamos colocar esse mantra em prática. Vou te mostrar aqui com alguns exemplos. E depois, vamos entrar, né, que é a segunda parte da aula. Nós vamos entrar nas questões de prova da banca FGV. A nossa aulinha funciona assim. Primeiro a gente treina para depois a gente jogar. Daqui a pouco a gente vai entrar nas questões de prova da banca FGV. Mas, vamos lá. Começando aqui a parada. Divisão proporcional. Duas ideias. Temos aí duas situações. Ou a divisão é feita em partes diretamente proporcionais, ou a divisão é feita em partes inversamente proporcionais. Primeiro, vamos aprender a divisão em partes diretamente proporcionais. Olha aqui o exemplo. Vamos lá. Divida 80 em partes diretamente proporcionais a 3 e 5. Olha como é fácil. Mantra MPP. Opa! Probleminha de divisão proporcional. Mantra MPP. Probleminha de divisão proporcional. Coloca o K. O K é como se fosse uma parte. Pense sempre dessa forma. O K é como se fosse uma parte. Então, vamos lá. Eu vou dividir 80 em quantas partes? Eu vou dividir 80 em duas partes. Então, a primeira parte eu vou chamar de A e a segunda parte eu vou chamar de B. Beleza? Então, vamos lá. A primeira parte ela é proporcional a quanto? A 3. Então, significa que a primeira parte ela é proporcional a 3. Então, ela ficou com 3 partes do prêmio. A ideia é sempre essa. Se você é proporcional a 3, ela ficou com 3 partes. Em outras palavras, ela ficou com quanto? Com 3K. O K é como se fosse uma parte. A segunda parte ela é proporcional a 5. Pô, significa que ela ficou com 5 partes. Então, o B ficou com quanto? Com 5K. Probleminha de divisão proporcional coloca o K. Então, ficou com 5. 5 o quê? 5 partes. Então, o B ficou com 5K. O K é como se fosse uma parte. Tem que colocar o K. Beleza? Agora, vamos lá. Coloquei todo mundo em função do K. Agora, ficou fácil. O valor não é 80? Então, se eu somar as duas partes, olha como é fácil. 3K mais 5K isso tem que dar quanto? 80. K de um com K do outro tem que dar 80. Então, 8K é igual a 80. K vai ser igual a 80 dividido por 8. K vai ser igual a quanto, família? 10. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Por quê? O K é a constante de proporcionalidade. Por que ele é constante? Porque ele aparece tanto no A quanto no B. Ele é constante. Ou seja, eu coloquei tudo em função desse cara. Se eu tenho K, eu tenho tudo. É só substituir. Olha como é fácil. O A é igual a 3K. Então, 3 vezes 10 vai dar quanto? 30. O B é igual a 5K. 5 vezes 10 vai dar quanto? 50. Então, está aí. O A ficou com 30 e o B ficou com 50. Então, quando a divisão é feita em partes diretamente proporcionais, o maior fica com maior e o menor fica com menor. Ou seja, a menor parte vai ficar com menor valor e a maior parte vai ficar com maior valor. Segue a lógica. a menor parte vai ficar com menor valor e a maior parte vai ficar com maior valor. Por isso que a divisão é feita em partes diretamente proporcionais. Legal? Então, a primeira foi para a conta. Deixa eu ver se cortou alguma coisa aqui. Não? Tudo lindo. Vamos lá para o segundo exemplo. Então, aqui é só aplicar o mantra MPP. É muito tranquilo. dividindo 270 em partes proporcionais a 2, 3 e 4. A maior parte será igual a... Então, quando ele falar, quando ele colocar no problema apenas a palavra proporcional, tá? É a mesma coisa que diretamente proporcional. Tá legal? Diretamente proporcional ou proporcional resumindo a parada. É a mesma coisa. A diretamente proporcional ou proporcional é a mesma coisa. Então, é seguir a receitinha de bolo. Ele dividiu 270 em 3 partes, não é isso? Então, eu vou colocar aqui. A, B e C. Tudo lindo. A primeira parte é proporcional a quanto? A 2. Então, o A, que é o primeiro, ficou com 2 partes do prêmio. Então, o A ficou com 2K. Probleminha de divisão proporcional, coloco o K. É muito fácil. O B, ele é proporcional a 3. Então, ele ficou com 3 partes. Então, o B ficou com quanto? Com 3K. O C, 4. Então, o C ficou com 4K. Somando esses caras, sem trocar muito ideia, isso daí tem que dar quanto? 270. Agora, você pegou a manha. Fazendo aqui a quantinha, 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Então, vai ficar 9K igual a 270. K vai ser igual a 270 dividido por 9. K vai ser igual a quanto? A 30. K vai ser igual a 30. Então, se eu tenho K, eu tenho tudo. O K é a constante de proporcionalidade. Como ele quer a maior parte, com certeza a maior parte, quem vai ficar com a maior parte é o C. 4K. Ele não ficou com 4 partes do prêmio? Então, ele vai ficar com a maior parte. Então, como é que eu vou encontrar aqui o valor? 4 vezes 30 vai ser igual a quanto? A 120. Acabou. Então, o C, ele vai ficar com a maior parte, que nesse caso aí seria o valor seria igual a quanto? A 120. Deixa eu molhar aqui a palavra. Tranquilão? Passamos aí pelo segundo exemplo. Então, detonamos aqui a divisão em partes diretamente proporcionais. Agora, vamos entrar na divisão em partes inversamente proporcionais. A FGV, ela adora divisão em partes inversamente proporcionais. então marca um asterisco aí porque isso vai cair na tua prova. É um tema quente. Então, vamos lá. Temos dois casos aqui, indo direto ao ponto. Primeiro caso, família, seria a inversa com duas partes. Qual é o bizu inversa com duas partes? Troca a posição e coloca o K. Então, inversa com duas, troca a posição e coloca o K. Vamos lá. Indo aqui para a questão. Se embora, se liga. Vamos lá. Divida 35 em partes inversamente proporcionais a 3 e 4. Então, inversa com duas, troca a posição e coloca o K. Vamos lá. Organizando aqui o problema. Duas partes. A primeira parte é inversamente proporcional a 3. Está aqui. E a segunda parte é inversamente proporcional a 4. Então, vou chamar a primeira parte de B. Vou chamar a primeira parte de A, perdão, e a segunda parte de B. Então, o A é inversamente proporcional a 3 e o B é inversamente proporcional a 4. Quando for inversa, você vai colocar o número ali do lado. Você vai colocar o número sempre do lado da letra. Você vai criar o parênteses e vai colocar o número do lado da letra. Para quê? Para a gente aplicar o macete. Por que você faz isso? Para a gente aplicar o macete. Inversa com duas, troca a posição e coloca o K. Então, o 3 desce. Olha como é fácil. O 3 desce e o 4 sobe. O 3 desce e o 4 sobe. Então, em cima vai ficar 4K e embaixo vai ficar 3K. Então, mantra MPP inversa com duas, troca a posição e coloca o K. Beleza. Trocou a posição, um abraço. Ele não vai dividir 35 em duas partes? Então, se eu somar essas duas partes, tem que dar quanto? 35. Linha 2. Acabou, né? 7K igual a 35. K igual a 35 dividido por 7. 35 dividido por 7 vai dar quanto? Vai dar 5. substituindo, o A ficou com 4K. Então, 4 vezes 5 vai dar quanto? 20. O B ficou com 3K. 3 vezes 5 vai dar 15. Por que que o nome é inversa? Quem tem menos tem mais. O A é inversamente proporcional a 3. E ele ficou com maior valor. e o 4 é inversamente proporcional a 4. E ficou com menor valor. Ou seja, quem tem menos tem mais. Resumindo a parada. Na inversa, a menor parte vai ficar o quê? Com maior valor. E a maior parte vai ficar com menor valor. Por isso que o nome é inversa. Só você lembrar, quem tem menos tem mais. Legal? Beleza? E vamos lá. você já está abrindo um berreiro. Marcão, inversa com 3, com 4, com 5. Aí, cara, é a regra do tapa. Aí não tem jeito. A luz chegou. A luz chegou. Inversa com mais de duas partes. Aí vamos aplicar a regra do tapa. Anota aí na sua casa. Já coloca aí um papel. Regra do tapa. Mantra MPP. se tapou, multiplica o que sobrou e coloca o K. Cara, você não pode esquecer do K. O K é o amor da sua vida. Vou até colocar aqui, cara. Falou em divisão proporcional, cara, falou do K. O K é o amor da sua vida. Então, regra do tapa. Se tapou, multiplica o que sobrou e coloca o K. Olha que legal, cara. se liga. Isso aqui você só aprende, cara, no matemática para passar. Vamos lá. Divida 950 em partes inversamente proporcionais a 4, 6 e 9. Então, vamos lá. Inversamente. Então, vou dividir em três partes. A primeira eu vou chamar de A. A segunda eu vou chamar de B. E a terceira eu vou chamar de C. está ali. O A inversamente proporcional a 4, B6 e o C9. Inversa com mais de duas. Regra do tapa. Então, vamos lá. Vou tapar aqui o A. Se tapou, multiplica o que sobrou. Então, vou multiplicar o B e o C. 6 vezes 9 vai dar quanto? 54. 54 o quê? K. Se tapou, multiplica o que sobrou e coloca o K. Você tem que colocar o K no final. Vamos lá. Tapei o A, agora eu vou tapar o B. Se tapou, multiplica o que sobrou. Aí eu vou multiplicar o A e o C. 4 vezes 9 vai dar quanto? 36. 36 o quê? K. E, por fim, segue uma lógica. Eu quero que você coloque aí no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção. Tapei o A, tapei o B, agora eu vou tapar o C. Se tapou, multiplica o que sobrou. E, coloco o K. E, coloco o K. Então, vamos lá. Tapei aqui. Sobrou o A e o B. Vamos lá. Quanto é que dá 4 vezes 6? 4 vezes 6 vai dar 24. 24 o quê? K. Legal. Agora, você tem que fazer uma parada que a maioria dos alunos não gosta, que é simplificar. Marcão, de vez em quando? Não, sempre. Você vai simplificar os valores. Se for possível, cara, simplificação. Simplificar é vida. Você tem que simplificar. E, para reduzir, para você simplificar o máximo, você tem que saber tirar o MDC entre os valores. Então, para você encontrar o máximo divisor comum desses três caras, você tem que tirar o MDC entre eles. 36, tá? Então, qual seria o MDC entre 24, 36 e 54? O MDC seria 6, se eu não me engano. Então, eu vou pegar aqui todo mundo e vou dividir por 6. Ou seja, você está encontrando ali o máximo divisor comum entre esses caras. Então, fazendo aqui a divisão, 54, 54 dividido por 6, isso aí vai dar 9. 36 dividido por 6, vai dar 6. E 24 dividido por 6, vai dar 4. Então, fiz a simplificação, agora, um abraço. esquece isso aqui. Agora, eu vou trabalhar com esses valores. Somando esses caras, o resultado tem que dar quanto? 950. Então, 9 mais 6, 15, 15 mais 4, 19. Então, 19K vai ser igual a 950. K vai ser igual a 950 dividido por 19. K é igual a 50. Se eu tenho K, eu tenho tudo. O K é a nossa constante de proporcionalidade. Olha como ficou mais bonito a continha. 9K 9 vezes 50 vai dar 450. 6K 9 6K 6 vezes 50 vai dar quanto? 300. E 4K 4 vezes 50 vai dar 200. Ah, Marcão, e se eu não simplificar? Dá o mesmo resultado? Dá. Só que você não vai saber fazer as contas. Porque você vai ter que trabalhar com a fração. Então, se liga no que o Marcão está falando. A luz chegou. Tem que simplificar. Porque se você não simplificar, você não vai saber trabalhar com as frações. E você vai perder essa questão que vai fazer toda a diferença na sua prova. Legal? Agora, coloca aí pra mim. Coloca aí pra mim. Vamos ver se você está fechado com matemática pra passar. Deixa eu olhar aqui se está tudo ok. Vamos lá. quer aprender a interpretar de forma rápida e simples qualquer questão de matemática e raciocínio lógico na prova da PM Ceará com foco na banca FGV? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Vou molhar aqui até a palavra. Vou até molhar a palavra aqui. Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você realmente está interessado. Vamos lá. Coloca aí. Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Com certeza a maioria colocou aí como resposta sim. Quem não quer aprender a interpretar e resolver? Com certeza a maioria. Então, pra você que falou sim, está aí a oportunidade de você virar esse jogo com a matemática, com o raciocínio lógico, aprender a trabalhar com as questões da banca FGV. Está aí a oportunidade pra juntos virarmos esse jogo. Vamos lá. Indo direto ao ponto. O que nós oferecemos nesse curso? Vamos lá. Nós oferecemos nesse curso o módulo de matemática básica pra você relembrar toda aquela matemática lá da Tieteteta. Resumindo, pra você pagar aquela dívida lá com o seu passado. Então, temos aqui o módulo de matemática básica. temos o módulo de matemática. Temos o módulo de raciocínio lógico. E, obviamente, temos aqui o suporte ao aluno. Que é pra você tirar as suas dúvidas. Você está assistindo lá a aula. Temos o suporte. É tudo organizadinho. Abaixo de cada aula tem um campo pra você enviar as suas dúvidas. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que, além disso, você está levando quatro bônus. Vamos lá. Quais seriam esses bônus? Você vai estar levando um curso de exercícios com foco na banca FGV. Beleza? Você vai estar levando cinco simulados. Tá? Cinco simulados com foco na banca FGV com o sistema Train Time. Você vai ter aquela sensação de prova porque as questões são temporarizadas. Você vai estar resolvendo o seu simulado com um temporizador. Vai ter um tempo. E o tempo é como se fosse fiscal. Quando acabar o tempo, cara, vai travar o sistema. E o legal disso tudo é que, além disso, da sensação de você estar fazendo a prova, você vai ter acesso também ao ranqueamento. Você vai ter acesso ao seu percentual de acertos. Tem toda uma estatística ali também por trás do simulado. Então, esses simulados com certeza vai fazer toda a diferença na sua preparação porque é um treinamento real. só que esses simulados, o sexy já está lá. O simulado, a gente só está esperando sair o edital para a gente fazer ele de uma forma mais específica. Mas já está lá dentro do teu curso. Saiu o edital, a gente coloca lá os simulados para você. E, uma pergunta que muitos de vocês fazem. Ah, Marcão, se sair o edital e acrescentarem outros assuntos, nós colocamos lá para você sem custo nenhum. A atualização é automática. Beleza? Então, fique tranquilo que a gente não vai cobrar mais por isso. Então, vamos lá. Continuando aqui com os nossos bônus. O sexy, os simulados interativos, o e-book. Você vai levar um e-book com questões separadas por assunto. Também é muito bacana esse e-book. E um bônus incalculável, dobramos o prazo do seu curso. Era de seis meses, a gente dava seis meses de acesso. Agora, você terá um ano de acesso. Legal. Se somássemos tudo o que nós oferecemos, eu anotei aqui, seu curso sairia por R$ 1.419,00. Mas, hoje, o seu investimento está saindo por menos de uma pizza no final de semana. R$ 12,00 de R$ 19,00 e R$ 18,00 ou R$ 1,97 à vista. Então, não preciso nem falar do desconto, né? Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, seu curso daria mais de R$ 1.000,00. Só que, hoje, você está levando tudo isso por R$ 12,00 de R$ 19,00 e R$ 18,00 ou R$ 1,97 à vista. Ficou interessado? Tá? Entre em contato com o Júnior. Ele está colocando aí no chat já há algum tempo o link do curso e o número de contato dele, o WhatsApp dele. Deixamos também aqui na descrição. Entre em contato com ele que ele vai te esclarecer aí, vai tirar todas as suas dúvidas e vai te ajudar para você comprar aí o curso. Eu coloco também aqui na telinha. eu gosto de colocar aqui também na telinha o número dele. 021-9702-99443. Aí você manda, adiciona, manda a mensagem. Eu quero PMC Ará. Pronto. Manda a mensagem para ele que ele prontamente vai te ajudar. Ah, Marcão, não vou fazer PMC Ará. Estou aqui, mas não vou fazer. Vou fazer BB. Eu quero BB. Eu quero TJ São Paulo. Eu quero TJ São Paulo. E assim você vai mudando ali o eu quero. Aí depende do concurso que você vai fazer. Legal? Está aí a oportunidade agora com você. Você que vai fazer aí o investimento. Está aí. Está com mega desconto. E é isso aí que nós oferecemos. Esse é o nosso cartão de visita para você ser aprovado. Agora vamos lá. Falando aqui da segunda parte da aula. Que são as questões de prova da Banca FGV. Essa segunda parte ela é exclusiva para os nossos alunos. Para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Os nossos alunos é a galera que faz parte do grupo dos 5%. Daqui a pouco a gente vai colocar lá essa segunda parte para você continuar aí o seu treinamento. e também foi uma forma que a gente arrumou de estar sempre atualizando o nosso curso. Por quê? Essas questões elas são exclusivas para você que é aluno para você que faz parte do grupo dos 5%. Daqui a pouco a gente vai colocar aí essa parte para você continuar aí exercitando. treinamos partezinha ali teórica hang hang agora é para valer a gente vai entrar nas questões contextualizadas nas questões da Banca FGV. Legal? Daqui a pouco vai estar lá no seu curso está na disciplina aulas do YouTube está lá no seu curso aulas do YouTube quando você entrar na plataforma você vai ter acesso a essa disciplina aulas do YouTube e vai estar lá tudo bonitinho para você. E como eu falei essa parte ela é exclusiva para você que é aluno. Legal? E para finalizar a nossa aulinha você que assistiu aí essa primeira parte e está interessado aí em pegar o resumo com todas as minhas anotações para você ter acesso ao resumo dessa aula basta entrar você tem que entrar para o grupo VIP da PM Ceará se você já está no grupo beleza agora quem ainda não entrou cara entre para o grupo VIP da PM Ceará porque daqui a pouco nós vamos colocar lá para você o resumo dessa aula beleza? Então família é isso aí muito obrigado aí a todos tá? Agora a decisão é sua Ah Marcão vou esperar sair o edital amanhã eu compro o procrastinador amanhã 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 aí faltam duas semanas para a prova e você acha que a gente faz algum tipo de milagre aqui não tem santo milagreiro aqui tem trabalho aqui não tem pílula mágica aqui tem trabalho aqui você vai encontrar trabalho você precisa de três coisas para você aprender matemática e raciocínio lógico primeira delas tempo ah Marcão não tem tempo cara tem tem tempo sim cara não existe falta de tempo existe falta de prioridade tá? é assim que funciona na vida não existe falta de tempo existe falta de prioridade ah Marcão trabalha e estuda beleza acorde mais cedo e durma mais tarde o mundo é feio quem falou para você que o mundo é bonito não existe vitória sem sacrifício então primeira coisa é tempo você vai ter que arrumar um tempo segundo você precisa ter foco né você tem que ser uma pessoa focada né e para ter foco você tem que eliminar distrações primeira coisa eliminar distrações o que seria a maior distração do mundo né redes sociais ficar ali no celular né eliminar distrações e cara a segunda que também é muito importante é que você não seja aquela pessoa multitarefa que faça várias coisas né que queira fazer várias coisas ao mesmo tempo pô se você está estudando né porcentagem você vai estudar ali só porcentagem né tem a galera que quer fazer ali o milagre da multiplicação o cara quer estudar porcentagem regra de 3 não sei o que o cara não foca ali só numa coisa não seja multitarefa então para você ter foco elimine distrações e não seja uma pessoa multitarefa e por fim né é você ter um método você precisa de um método e aonde você vai encontrar esse método aqui no matemática para passar no nosso curso específico para a PM São Paulo beleza então família é isso aí insista persista e não desista matemática é o que para passar toca aqui valeu um abraço é isso aí é isso aí